Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será com morangos. E para começar, vamos utilizar aqui, olha, verde pântano, verde musgo, verde kiwi, verde pinheiro e também o branco para fazer as folhas. Lembrando, guia de cores na descrição do vídeo. Vou utilizar o verde kiwi, preencho aqui esse lado da folha, olha, se você quiser pode utilizar também o clareador. Venho espalhando aqui, olha, com movimentos circulares. Você pode utilizar também o verde musgo agora. Estou utilizando o pincel de número 10. Como é uma pintura grande, então, utilizei um pincel maior. Mas, caso seja uma impressão menor, vocês podem utilizar também um pincel menor. Venho, olha, preenchendo aqui todo esse restante aqui. Feito isso, vamos misturar aqui. Também com movimentos circulares. Lavo o pincel e vou utilizar agora o verde pinheiro. Então, com o verde pinheiro passo apenas em algumas áreas, olha, aqui. Sem muito exagero. E aí, olha, aqui. Desta forma, agora eu irei utilizar o verde musgo do outro lado. E vou pintar aqui, olha, completamente esse lado com o verde musgo. Agora venho com o verde vinheiro. Pego um pouquinho aqui na pontinha do pincel. Passo aqui, olha. Já vamos deixando o formatinho aqui, olha. Para esta folhinha. E também posso aproveitar aqui, olha. Passo aqui também, olha, desse outro lado. Aqui na parte de trás, olha, vamos fazer esse pequeno detalhe, olha. Lavo aqui o pincel, vou utilizar agora. O verde pântano, também bem pouquinho. Venho aqui do outro lado. Passo aqui mais para deixar marcadinho, olha. E um pouquinho aqui também. Lavo aqui o pincel. Agora irei utilizar o branco. Vou usar aqui um paninho, mas você pode utilizar um pratinho. Pego um pouquinho, ó. Pego um pouquinho, passo aqui, olha. Faço seguindo aqui até a parte de cima. Pego um pouquinho aqui. E eu vou puxar, olha, exatamente aqui. Para esses detalhes, olha, que nós fizemos. Vamos pegar só mais um pouquinho. Porque ele vai ficar dessa forma, ele fica bem suave e se mistura com o verde. À medida que a tinta seca, ele vai sumindo e vai ficando mais suave. Pego um pouquinho aqui. Venho passando aqui. Só para suavizar um pouco mais. E desse outro lado, só com a sujeirinha que está no pincel, olha. Pode ver que aqui já até mudou a tonalidade. Então, venho aqui. E vai ficando mais claro. Aqui, esse pequeno pedacinho, olha. Só que sem muito exagero. E vai ficar assim a nossa folhinha. Agora vamos para a próxima. Então, vou iniciar aqui com o verde QI. Agora, com o verde musgo. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos misturar aqui, olha. E preencher esse outro lado completamente com verde musgo. E agora venho com verde pinheiro. Aqui, olha, venho misturando movimentos circulares, tiro aqui esse excesso. Vou usar um pouquinho aqui também, olha, nessas pontinhas. Então venho aqui, olha, um pouquinho na pontinha. Faço a marcaçãozinho, olha, a partir desse daqui, olha. Como se fizesse uma pequena sombra. Aí venho aqui, olha. Acrescento mais um pouquinho, só para ter um pouquinho mais de destaque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passo um pouquinho aqui na pontinha, olha, já venho puxando também. . . . Tchau. Um pouquinho aqui também. E se for necessário ajustar, pode ajustar. Agora vou utilizar o verde pântano. Aqui, olha, puxando um pouquinho. Agora volto novamente, lavo o pincel, um pouquinho de branco, tiro aqui o excesso, passo aqui, olha, bem errente. Vem aqui do outro lado, olha. Tchau. Venho suavizando agora para um lado e para o outro. Vou aproveitar aqui agora e fazer uma gotinha também. Venho aqui, olha, pincel de número 8, verde pântano. Passo um pouquinho aqui na parte superior. Mais um pouquinho, olha, uma pequena quantidade. E faço um leve contorno aqui na parte de baixo, olha. Já puxando aqui para fora também. Ao lavar o pincel, vamos utilizar agora o branco. Para que fique bem certinho, vamos utilizar aqui um pincel de número 0. Vou passar aqui na parte de baixo. Lembrando, você pode fazer isso diretamente, não tem problema, tá? Então, venho aqui, olha, e puxo um pouquinho para cima. Do outro lado eu puxo de cima para baixo, só para diminuir aqui esse excesso. Um pouquinho do verde pinheiro. Eu gosto de deixar aqui embaixo, olha, bem certinho, olha. O contorno bem bonitinho. E voltamos aqui com um pontinho na parte superior. E vai ficar desta forma. E agora vamos fazer mais uma folhinha aqui. Preencho aqui essa parte com o verde kiwi. Então, vamos preencher aqui bem certinho, cobrindo as tramas do tecido. Aqui também, olha, venho até a partezinha aqui de cima. Movimentos circulares para expandir ou puxando também dá certo, olha. E aqui no finalzinho, movimentos circulares. Aqui também. Agora, vou utilizar aqui o verde musgo. Então, vamos preencher aqui ó, essa partezinha de cima. Aqui, olha, é mais fácil até ver puxando, olha. Coloco um pouquinho aqui na pontinha do pincel, pego o formatinho aqui e venho puxando para baixo, olha. Em direção aqui à folhinha. Aqui também. Sigo aqui esse mesmo passo a passo para fazer em todas as folhinhas, né? Bem tranquilinhas de se fazer. E aqui, olha, da mesma forma. Vou aproveitar e já vou preencher o outro lado também com o verde musgo. Aqui também, olha. E aqui, olha, movimentos circulares para misturar. Por mais que nós vamos fazer as nossas misturas depois aqui com as outras cores, é interessante ficar bem certinho. E aqui também, olha, venho preenchendo com o verde musgo. Agora, irei utilizar o verde pinheiro, venho aqui já na base da folha, nesta parte de baixo. Misturando aqui, olha. Trago bem nessa linha e venho misturando também. Agora, aproveito aqui, olha, e venho puxando aqui, olha, dessa partezinha aqui. E venho já misturando, olha. Pego mais um pouquinho aqui e venho misturando aqui, olha. Nesta parte também, e venho aqui, olha, puxando em direção aqui ao centrinho da folha. E aqui não vai ser diferente, olha. Passo aqui e já puxando também. Só cuidado para não cobrir completamente. Olha, passo um pouquinho aqui e daqui eu já passo aqui, olha. Mais um pouquinho. Aqui, olha. Você pode ver passando e depois ao final ajustar também, que não tem problema. Então, eu venho aqui, olha. Passando e aqui também. Suavizando agora. Procure sempre deixar bem certinho. Porque agora nós vamos voltar com o branco e já vai ficar até mais fácil esse pequeno detalhe também. Então, já venho aqui, olha. Bem pouquinho, tiro esse excesso aqui. Venho puxando aqui até a parte superior e aqui também, olha. Vamos ajustando. Se você gosta de usar bastante branco, pode utilizar mais ou até utilizar diretamente. Caso você não goste, pode substituir por outra cor, um verde mais suave. Mas pode ver, olha, que já vai ficando bem suave aqui. Essa misturinha com as nossas tintas, olha. Então, venho passando aqui também. Limpo o pincel. E venho só suavizando para que fique mais leve. Agora, essa parte aqui, olha. Vou sempre procurar ajustar aqui, olha. Onde nós passamos. só que do outro lado, olha. Dessa forma. E vai ficando mais suave aqui, à medida que vai se misturando as cores. Fica uma folha bem bonita, uma folha diferente. Só vou utilizar um pouco do verde pântano ali que eu esqueci. Olha, acredita? Então, venho aqui, olha. Um pouquinho do verde pântano. Só para a gente ajustar aqui. Que você pode fazer depois, caso tenha esquecido também. Não tem problema, não. E aí, eu já venho puxando aqui, olha. No formato dessa folhinha. Não fica tão intenso como os outros. Mas dá uma acentuada aqui, bem legal também. Vou até reforçar um pouco aqui. Só para ter um destaque aqui entre uma folhinha e a outra. Agora, para fazer a florzinha aqui, vou utilizar o azul hortência. Mas pode ser também um tom de cinza da sua preferência. Só para deixar aqui um pequenino detalhe aqui. Porque a nossa florzinha será branca. Então, é só para que fique bem suave. Então, faço aqui, olha. Um leve contorninho entre essas pétalas. Até vou puxar um pouquinho aqui, olha. E agora eu irei utilizar o branco. Venho aqui, estou usando o pincel de número 8. Então, venho aqui, olha. Misturando e já puxando aqui, fazendo o formatinho da pétala. Fica realmente bem sucinta, bem simples, bem delicada, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou puxar com o branco até mais embaixo. Vou puxar com o branco até mais embaixo. Venho aqui, olha, para facilitar. Pego um pouquinho de branco. Pode contornar aqui a pétala. E depois só puxando assim, olha. Para ter esse destaque maior. Pego um pouquinho de branco até mais embaixo. Então, ele vai ficar só com um pequeno detalhe. Que o destaque maior tem que ser para a pétala branca, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou utilizar o pincel de número zero e reforço esse contorno aqui com o branco. Aqui, olha, entre uma pétala e outra. Destaque vai ter, né, por conta do azortência, então pode fazer aqui tranquilamente. Vou lavar o pincel, vou utilizar agora o amarelo-limão. Venho aqui com o amarelo-limão. Vou utilizar o verde-maçã. Venho com batidinhas aqui, para trazer esse tomzinho esverdeadinho. Com o pincel zero ou com o palitinho, venho aqui, olha, e coloco pequenos pontinhos para esta parte. Feito isso, vou utilizar aqui, olha, puxando com o amarelo-ouro vários risquinhos, olha, aqui ao redor. Vou utilizar um pouquinho só do branco aqui. E também um pouquinho do amarelo-cádmio, só para ter um destaquezinho pequeno, mas vai ter, olha. Então venho aqui, olha, pequenos pontinhos com amarelo-cádmio. Fica bem delicado, bem suave essa florzinha. E agora vamos pintar os morangos. E vou iniciar aqui, olha, com o verde kiwi. Faço o preenchimento aqui. Como esses estão pequenininhos, vou fazê-los verdes. Faço aqui esse preenchimento. Vou utilizar um pouquinho do verde pistache também. Não completamente, só em algumas áreas. Vou utilizar também um pouquinho do verde musgo. Vamos lá. Paralelo. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Um pouquinho aqui também, estou com o pincel de número 10. E agora vou utilizar um pouquinho do branco e vou utilizar aqui, olha. Um pouquinho aqui. Eu poderia fazer de uma forma mais difícil, mais detalhada, mas eu vou fazer de uma forma mais tranquila, principalmente para os que estão começando, né? Então, venho aqui, olha. Então, movimentos circulares. Com o pincelzinho aqui, venho com verde pistache e venho fazendo, olha, os pontinhos aqui. Vamos espaçando aqui. Desta forma. Então, vou utilizar um pouquinho desse verde musgo. E venho passando aqui, olha. Só para dar um pequeno destaque a essas sementes. Vamos lá. 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 E volto com o branco em algumas delas. Só dando um pequeno pontinho, olha. Para essas que estão aqui também, um pouquinho de branco. E vai ficar desta forma. Venho agora com o pincel de número 8 e vou fazer apenas alguns pequenos detalhes também. Para esse morango. Ou melhor, já vou fazer com o pincel zero, para que vocês possam ver também. Olha, eu puxo aqui uma folhinha. Com verde musgo. Vou utilizar o verde pinheiro e também o verde pântano. Faço um leve contorno aqui. E podemos utilizar o verde pântano também. Aqui na base. E venho aqui, olha. Escolhendo esse formatinho. E venho aqui, olha. Com verde pinheiro. E um pouquinho do verde pântano. Aqui na base. Vou utilizar aqui o verde musgo. E faço esse contorno aqui. Agora vamos para o próximo. Então, venho aqui com o verde kiwi. Preencho completamente. Então, venho aqui com o verde. Venho aqui com o verde pistache. Venho aqui com o verde pistache. Um pouquinho do verde musgo. Estou utilizando o pincel de número 10. Estou utilizando o pincel de número 10. Feito isso, vou lavar aqui com o pincel. E utilizar agora o branco novamente. Tinta diretamente no tecido aqui. Non. Tinta diretivamente no tecido. Feito isso, venho agora com pistache. Fazendo aqui essas sementinhas. Feito isso, venho aqui também com um pouquinho do verde musgo. Venho passando aqui. Com um pouquinho do branco agora aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Venho com o verde musgo. Faço aqui a primeira folhinha. Venho com o verde pinheiro. Aqui olha, com o verde. Venho com o verde pinheiro. E com um pouquinho do verde pântano aqui nessa base, olha. Dessas folhinhas. Feito isso, venho aqui, olha, com contorno. Passo aqui e volto com um pouquinho desse lado. Esse verde musgo e um pouquinho do branco, só para destacar o que está em cima, olha. E um pouquinho do verde pântano aqui, olha, na base, puxando também. Só para ter um pouquinho de destaque. E vai ficar desta forma. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!